E aí galera, beleza? Então, voltando aqui com a série iniciante, eu comecei, obrigado, eu comecei algum tempo atrás, né, falando das skills base de cada classe, se não me engano eu fiz 8, né, das 16 classes eu fiz 8. Então, vamos continuar aqui com a série, não sei se a galera gosta muito, mas eu espero que ajude algum novato que esteja começando no WS, né, que vai começar como explorador, eu espero que ajude. Então, vamos para a primeira skill, que é essa daqui, né, a Lancinante, né, Splitting, Lancinante, é aquela skill base, como sempre digo, é a skill base de todo personagem, que ela nada faz, mas além de dar um dano aumentado. Então, ela só serve para matar rápido o inimigo, não tem nenhuma serventia estrategicamente, é só para matar mais rápido, beleza? Então, vamos para a próxima skill. Bom, vamos falar da próxima skill, que é o escudo de Harad, é o que essa skill faz, ela dá sobre a si próprio, né, sobre o personagem, o efeito positivo de campo de proteção. O que esse campo de proteção faz? Ele absorve uma certa quantidade do dano recebido, e a cada 10% desse dano recebido, aumenta o ataque, numa certa porcentagem, né, depende do nível, por 10 segundos. Por exemplo, aqui, a minha skill está nível 3, né, então, ela aumenta, a cada 10% do dano recebido, ela aumenta 2%, 2% e meio do meu ataque, por 14 segundos. Vamos supor aqui, vamos supor aqui, vamos supor aqui, vamos supor que esse campo de proteção meu, nível 3, ele tem o poder de absorver 500 de dano, né, no total, mas a cada 50, né, no caso, é 10%, a cada 50 de dano que ele absorver, ele vai aumentar o meu ataque em 2,5%. Mas isso só pode ser aumentado 10 vezes, por exemplo, eu não posso acumular mais de 10 vezes, ou seja, se eu posso, meu escudo tem o poder de absorver 500, e eu absorver os 500, nesses 8 segundos, O meu ataque vai aumentar 25%, né, que é 10 vezes 2,5%, vou fazer aqui rapidinho, eu vou usar o escudo, ó, podem ver que o meu ataque é 98%, então, essa skill é interessante usar quando você estiver sofrendo ataques de vários inimigos, ou de um inimigo muito forte, Porque aí você vai ter um resultado melhor, ó, ativei, ó, começou a absorver, ó, apareceu ali a espadinha embaixo do meu nome, que eu tô aumentando o meu ataque, ó, de 98 foi para 112, que é, aumentou 6 vezes, né, 6 vezes, 2,5%, no caso, daria 15% do meu ataque, beleza? Então, essa skill é interessante, eu recomendo muito o pala, bom, vamos falar da próxima skill, que é inspiração, é, o que essa skill faz, ela aumenta o parâmetro penetração, é, em 2%, isso no nível 1, né, no nível 1, ela aumenta a penetração em 2% por 15 segundos, É uma skill muito interessante, tanto para PVE ou para PVP, porque, como funciona a penetração? É o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, 98 de ataque, mas, óbvio, que eu não dou ao inimigo os 98, porque ele tem a defesa dele, né, uma defesa lá, física ou mágica, enfim, Eu não dou o ataque que está aqui, ó, por exemplo, aquele inimigo ali, eu vou dar sobre ele, ó, 98, eu dou 93, mas com a penetração, ela ignora um pouco da defesa e eu dou um dano maior Por exemplo, ó, eu vou usar aqui, ó, em vez de dar 93, eu vou dar, ó, 95, então, a penetração serve para isso, você ignorar a defesa do inimigo e dar um dano maior É uma skill que eu, com certeza, eu vou upar, não vou deixar nível máximo, vou deixar nível 3, que ela vai durar mais tempo, né, óbvio, ela já dura 15 segundos E vai aumentar a penetração, né, ou seja, eu sou capaz até, é, de dar ao inimigo o dano, o meu dano verdadeiro, né, que no caso aqui seria 98 Vocês viram ali, que no nível 1, de 93, eu passei a dar 95, parece pouco, mas no nível maior, você está num ataque mais alto, com certeza vai fazer uma diferença Você podendo dar até 100 a mais de ataque, beleza, então, mas te recomendo muito Bom, a próxima skill é essa aqui, ó, Desaparecimento, é o que ela faz, deixa o personagem invisível por um certo período de tempo É uma skill igual a do Ladino, porém, com uma pequena diferença É... no Ladino, quando ele fica invisível, ele ganha um bônus de ataque físico, né, o ataque dele aumenta Aqui não, eu não ganho ataque físico, eu ganho um bônus de velocidade de movimento Se vocês observarem, eu vou andar mais rápido, quando ficar invisível, né Então, esse é o bônus que ganha aqui E também tem uma diferença, que aqui no Explorador, é pior, por quê? Porque o Ladino Fia da mãe O Ladino, naturalmente, ele tem uma skill base Que faz de um inimigo adormecer E você poder ficar invisível durante a batalha O Explorador, não, o Explorador, ele só ganha essa habilidade de adormecer o inimigo Na skill especialista Ou seja, ele não é possível É possível ficar invisível só antes da batalha Durante, não é possível Até você conseguir, é, a skill especialista Beleza, então é uma skill que eu deixaria no nível 3 Só pra andar mais rápido mesmo, né E fazer as quests mais rápido Porque, estrategicamente, ela não tem muita Assim, na arena, pelo menos Ou até no PvP, PvE Ela não tem muita utilidade Porque você só pode usar uma vez Até que o inimigo morrer Beleza? Então, vamos pra próxima skill Bom, a próxima skill aqui é a Exacerbação O que ela faz? Ela é uma skill de consumação de mana constante, né Ou seja, você pode deixar ela ativa pra sempre É, contando que você tenha uma boa regeneração de mana Porque ela gasta 4 pontos de mana a cada 2 segundos Então, você tem que ter uma regeneração boa Pra poder usá-la constantemente, né Direto É, o que ela faz? Ela aumenta o seu ataque automático O que é o ataque automático? É o ataque que ele faz sozinho no inimigo, né Aquele ataquezinho Básico Ele aumenta o dano Feito por esse ataque em 15 segundos Né Reduz a velocidade do inimigo, né A velocidade de ataque em 15% Por 3 segundos Então é o seguinte Enquanto essa skill estiver ativa O meu auto ataque vai aumentar, né O dano do meu ataque automático vai aumentar E eu diminuo a velocidade de ataque do inimigo É uma skill muito interessante Com certeza eu vou deixar nível 5 Vou fazer uma pequena demonstração aqui É, o meu ataque automático, ó Tá tirando 93 Vou usar a skill Ó No ataque automático, vou tirar 98 Então Ó E posso, ó lá E diminuiu Vocês podem ver Abaixo do nome do inimigo Tem um debuff de velocidade Então com certeza É o mais que eu recomendo O par também Então com certeza Aqui Eu vou deixar essa skill Exacerbação Nível 5 E vou deixar o escuro também 5 Beleza, galera? Então desculpe aí pela ausência Espero que compreendam Devagarinho estou voltando Vou fazer live em breve Tomamos aqui um ban Fomos banidos de fazer live Por conta de uma live que eu fiz Com um jogo lá que tinha muito comercial Mas enfim Estamos voltando em breve E vou trazer mais vídeos dessa série aqui Eu quero acabar logo com ela Faltam mais 7 personagens pra fazer Beleza? Então deixa aquele like aí Tamo junto Valeu galera Fui Beleza, 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 beleza